Olá crianças do meu canal, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Pensa numa receita boa que eu vou te ensinar hoje. Hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso pudim com caldo de morango. É! Mas você já ensinou um pudim aqui no canal, André? Vai mudar só a calda? Na verdade não. A diferença, André, desse pudim para aquele que eu ensinei é que esse pudim é feito em 5 minutos. Porque eu vou te confessar, André, eu amo pudim, mas eu acho complicado gastar uma hora de gás assando para ele ficar saboroso. Esse não. Esse é o mesmo pudim, os mesmos ingredientes. A diferença é que ele leva 5 minutos para estar pronto. Vem comigo que eu te ensino a ver se... Você vai precisar colocar no seu liquidificador 200 ml de leite integral, não quente nem gelado. Você vai colocar 3 ovos inteiros, 1 lata ou 1 caixa de leite condensado, 1 caixa de creme de leite e agora é só bater por 2 minutinhos. Agora o seu pudim já está batido, tá? Agora você vai untar uma forma bem untada. Pode ser com margarina derretida, pode ser com óleo, pode ser com desmoldante. Olha como fica. E agora é necessário que você pegue papel alumínio. Tá dando para ver, André? Sim. Vai pegar e vai tampar a sua forma com papel alumínio. Tá? Posso mostrar uma coisa, André? Pode mostrar. Pessoal, aqui, o quanto sobrou. André, dá para a pessoa, com o que você fez, dá para fazer duas dessas, é isso? Isso, em 10 minutos. Porque para ameaçar esse pudim aqui, André, eu levaria 1 hora no forno. E não, na panela de pressão eu vou, se eu fizer os dois separados, 10 minutos. É importante, André, que feche bastante com o papel alumínio, tá? Ó, por quê? Porque não pode molhar caso pingue, respingue uma aguinha, não pode. Agora, vou mostrar para você a minha panela de pressão. Ó, 2 dedos de água eu coloquei. Não coloque mais que isso, tá? Porque ela vai ferver. Tá dando para ver bem? Tá. Você colocou água quente, água gelada. Água natural. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Ó, vou mostrar para vocês, ó, vou balançar um pouquinho a minha forma. André, dá para ver a quantidade de água que tem lá dentro? Dá para ver a água balançando. Dá para ver? Não estou tampando a forma, hein, gente? São dois dedinhos na panela de pressão de água, tá? Ó. Agora é simples. Agora vou fechar a minha panela. Tomem muito cuidado com panela de pressão. Agora feche bem a tampa da sua panela, ó. Certifique que está bem fechadinho. E agora nós vamos levar ao forno. É, para ferver essa água vai ser muito rápido. Quando ela deu pressão, aí você conta 5 minutos. Ao fogo. Não, ao forno, tá? Ao fogo. Mostra aqui, André, por favor. Olha lá. Coloquei. Liguei o fogo. Tá? Quando começar a ferver, começar a chiar a panela, conta 5 minutos. O pudim está pronto. Fogo alto, fogo baixo, fogo médio. Fogo alto. Fogo alto. Começou a pressão, 5 minutinhos, tá? Certinho, contadinho no relógio. Aí eu vou desligar, deixar sair toda essa pressão. Vou esperar esfriar a forminha e vou tirar da panela. E vou levar até a geladeira por, no mínimo, 4 horas. Vou colocar um pouquinho mais de caldinha de morango. Se você quer saber como é que faz, tem um vídeo aqui ensinando geleia de morango no canal. Tá bom? Aqui na sua direita, André. Na verdade, é a sua esquerda. A minha direita. Isso. Onde você está apontando, está aparecendo aí para a pessoa. Show de bola. Então, agora, nós vamos ver se ficou bom. Porque vai que não ficou, né? Deus o livre. Olha. Ah. Ah. Coisa mais querida da mãe. Pensa num negócio bom de clique. Gostou? Agora a gente vai colocar aqui. Yes, baby. Estou de dieta, não posso comer que nem uma esganada. Então, vou só experimentar. Deve estar muito ruim. Leite, leite condensado. 5 minutinhos na panela de pressão. Que pudim bom das galáxias. Por que eu não consigo comer só um pouquinho? Hum. Gente. É pudim de verdade. Feito na panela de pressão em 5 minutos. Uma coisa ruim que tem nessa receita, André. É que tem que ser forma pequena. Para você fazer numa forma maior, você tem que ter uma panela de pressão maior. Tipo a minha amiga aquiliana. Minha amiga aquiliana tem uma panela de pressão. Parece uma máquina de lavar. Então, aquele dá para fazer um pudim grandão. André, mas se for pudim grandão daí, será que fica só 5 minutos? Não. Aí vai uns 10 minutinhos, porque a forma é maior. É mais líquido. Mas quando é pequenininha, igual a minha, 5 minutinhos cravado é o suficiente. E vou testando. Talvez 5 seja bom, mas talvez 4 também seja, ou 6. Então é importante você testar. O meu ficou pronto em cravado. 5 minutos. Se eu tiver uma panela de pressão maior, com mais pudim dentro líquido, aí deixo uns 8 a 10 minutinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Está tudo aqui no meu canal do YouTube. Caldinha de morango. Tudo explicando muito certinho. Agradeço a atenção. Estamos juntos. Segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Às 16 horas. Comi o negócio, já fica bravo. Às 16 horas aqui no canal. Beijo. E lembrando, conheça minhas outras redes sociais, meu Instagram, meu canal, meu Facebook e meu grupo no Facebook. Hoje tantíssimo. Será que você consegue se despedir antes do quinto beijo? Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.